Olá para você que acompanha as redes do Diário do Iguaçu, estamos recebendo no nosso Talkin de hoje o Sr. Carlos Henrique Ramos Fonseca, que é diretor superintendente do SEBRAE de Santa Catarina e o Sr. Udo Trenepo, ele que é gerente regional do SEBRAE. Então, Sr. Carlos e Sr. Udo, sejam muito bem-vindos ao nosso Talkin DI. É um prazer, Igor, estar aqui no Diário do Iguaçu e a oportunidade de a gente divulgar o SEBRAE e as nossas ações e projetos na região oeste de Santa Catarina. Da mesma forma, obrigado pelo convite, por estarmos aqui e acompanhado principalmente do nosso diretor superintendente que, além de acompanhar outras ações que se desenvolvem na região, acompanha de forma muito atenta e muito próxima os projetos que o SEBRAE desenvolve e os resultados que o SEBRAE oferece para a sociedade aqui em Chapecóia e região. Certo, para dar início à nossa entrevista, então eu vou começar direcionando a primeira pergunta para o Sr. Carlos Henrique. Falando sobre o SEBRAE no estado de Santa Catarina, quais são as ações, o que é, o que desenvolve. Pode falar um pouquinho para nós. Pois não. O Igor, o SEBRAE atua em dois grandes eixos. Um eixo no fomento ao desenvolvimento do território, ou seja, nós trabalhamos com produtividade empreendedora para melhorar a gestão pública, melhorar a desburocratização para a instalação de novos negócios, compras públicas, ou seja, para os municípios comprarem no seu próprio território para fomentar a economia local e a educação empreendedora. Nós temos produtos para formar empreendedores desde o primeiro ano do ensino fundamental até o último ano da universidade. Então, junto com o município que é responsável pelo ensino fundamental, a gente trabalhar com a formação de novos empreendedores no território. Porque nós temos convicção e a nossa visão de futuro que nós vamos reduzir as desigualdades de Santa Catarina pelo empreendedorismo. A gente acredita muito nisso e temos trabalhado nessa vertente. E outro eixo nosso, outro pilar, é o desenvolvimento do micro e pequeno negócio, ou seja, fomentando novos empreendedores, trazendo para a formalidade novos empreendedores e também desenvolvendo a micro e pequena empresa para que ela atinja o sucesso. Ou seja, que o MEI se torne micro, que o micro se torne pequena empresa e que essa pequena empresa se torne a média empresa. Ou seja, ajudá-los a desenvolver e crescer, melhorando a sua produtividade e competitividade. Isso a gente está atuando no universo de 1 milhão e 200 mil empresas em Santa Catarina, micro e pequenas empresas, entre MEIS, micro e EPP. E nos 295 municípios, hoje estamos atuando em 150 municípios com produtos de cidade empreendedora. Certo. Obrigado, senhor Carlos. Agora direciono a pergunta para o senhor Udo. Você pode falar um pouquinho sobre as ações do SEBRAE, especificamente aqui na nossa região? Perfeito. Conforme o nosso superintendente falava, nós na verdade temos 150 programas do Cidade Empreendedora no Estado de Santa Catarina. E aqui na região, dos 87 municípios que nós atendemos em dois territórios, que são o território de São Miguel do Oeste, que tem 34 municípios e mais o território de Chapecó, com 53 municípios, nesse total de 80, de um universo de 87 municípios, em 45 nós estamos com a intervenção através do programa Cidade Empreendedora. Como bem falou o nosso diretor superintendente, o grande objetivo do programa Cidade Empreendedora é trabalhar em duas vertentes. A primeira delas é a política pública de desenvolvimento. O nosso objetivo é implementar a ação do agente e implantar no município do agente de desenvolvimento, que vai ser a pessoa que vai formular as políticas públicas e colocar elas em prática através da articulação entre o setor privado e o setor público. É trabalharmos, conforme foi falado, a aproximação da micro e da pequena empresa. E para isso o Sebrae trabalha a questão de capacitar a micro e a pequena empresa para comprar, para vender para o poder público. E o poder público para também aproximar a micro e a pequena empresa para poder comprar dessa micro e pequena empresa. Então o Sebrae tem trabalhado nesses processos de desburocratização dentro da administração pública e o preparo desses pequenos empreendedores, dessas pequenas empresas para poder vender para o poder público. E isso aqui na região tem se efetivado de uma forma muito positiva. Nós temos números muito bons mostrando, inclusive participando de prêmios a nível nacional, a nível estadual, ganhando premiações. Onde exatamente ele se destaca com esses municípios. Eu poderia dar aqui o exemplo do município de Pinhãozinho. Poderia dar o exemplo do próprio município aqui de Chapecó, que tem concorrido com prêmios com outras cidades a nível nacional, exatamente nesse quesito de aproximação, fazendo com que a micro e a pequena empresa também participem desse leque de vendas e participação no mercado do poder público, tanto na esfera estadual, federal, estadual e municipal. Também na questão da abertura, desburocratizando os processos dentro da prefeitura, na diminuição do tempo de abertura de uma micro e pequena empresa. E o Sebrae também trabalha com CDLs, associações comerciais, sindicatos e outras entidades, preparando também a micro e a pequena empresa para que ela também possa, não só abrir no menor tempo possível, mas também solidificar a história dessa empresa no mercado. Além disso, conforme foi falado também, a educação empreendedora, que nós temos trabalhado de uma maneira muito forte. E aí nós temos as verticais. Nas verticais nós trabalhamos os setores da economia, o setor do turismo, o agronegócio, a indústria, o comércio, o serviço, todos esses outros setores do setor privado, especificamente, nós temos projetos aqui na região. E um deles, que é um trabalho muito importante, que nós vamos dar continuidade, aliás, nós estamos agora vivendo o planejamento para 2025, e nós temos aqui com 10 municípios da região um programa chamado Agentes de Roteiros Turísticos, envolvendo 10 municípios aqui da região do oeste de Santa Catarina e também dois do Rio Grande do Sul, que são Ametista do Sul e Nonuai, numa parceria que nós temos com a administração municipal aqui de Chapecó, fazendo com que nós promovemos a micro e a pequena empresa, principalmente da área rural, no turismo rural, e através desse roteiro integrado, nós faremos com que muitos pequenos negócios da área rural tenham uma competitividade maior vinculada ao desenvolvimento do turismo. Certo. E, senhor Carlos, pode falar um pouquinho sobre os números do SEBRAE na região? O SEBRAE, muito desculpa. O SEBRAE aqui na região, como falou o Udo, a região aqui, a maior região em termos de abrangência de municípios do nosso estado, são 88 municípios na totalidade, 87 municípios na totalidade, onde nós estamos atuando aí com 35, 45 cidades empreendedoras, e o mais importante é que a gente trabalhe em parcerias. O SEBRAE, ninguém faz nada sozinho, e o mais importante é a palavra-chave aqui, parcerias. Na hora que você bota o cliente no centro, todas as entidades empresariais, queiram ou não, 95% das indústrias de cerca são micro e pequenas, 96% do comércio é micro e pequena empresa, 97% do serviço é micro e pequena empresa. E na agricultura não é diferente, a nossa estrutura fundiária é pequena propriedade rural. Então, são todos os clientes nossos. Aqui na região temos 56 mil pequenas propriedades rurais, que também são clientes do SEBRAE. E a gente procura, nessa atuação, melhorar a competitividade dessas propriedades. Por exemplo, na parceria com a Aurora, nós trabalhamos na melhoria do encadeamento produtivo, ou seja, as propriedades rurais associadas à cooperativa central, nós melhoramos na produtividade dessas cooperativas, que isso não só contribuiu para a melhoria da produtividade do resultado final dessas propriedades, mas também a redução do próprio êxito rural, que os jovens iam estudar na cidade e não retornavam para a propriedade rural. Hoje, nós estamos mostrando para eles que eles têm uma empresa rural, não é uma propriedade rural. E com a agregação de valor nessa empresa rural, eles têm um grande negócio para tocar. Não precisa ficar na cidade e voltar à sua propriedade rural, que nós temos aqui propriedades, inclusive, abandonadas. E nos outros setores, trabalhar com os setores aqui, com as vocações regionais. Metal mecânico, setor da madeira imóvel, setor da confecções, alimento. Ou seja, cada vez mais fortalecer esses setores da atividade industrial, fortalecer os setores do comércio e, principalmente, do serviço. Hoje, aqui na região, o maior número de empresas é de serviço, depois comércio, depois indústria. E a agricultura é o menor número de propriedades rurais. Mas o que a gente está procurando, cada vez mais, inclusive, para o próximo orçamento, é distribuir os nossos orçamentos na atuação em todos os setores, nos programas setoriais. Melhorando a competitividade dos diversos setores da área industrial, do setor na área de comércio e serviço, para que a gente consiga melhor competitividade também nesses setores e a melhoria da produtividade dessas empresas, nessas atividades econômicas. Então, o que a gente está procurando, cada vez mais, é o desenvolvimento econômico da região, fortalecendo esses setores da economia. Então, nós temos programas para o setor industrial, tanto para o metal mecânico, como para o setor têxtil, como para o setor de madeira imóveis. Temos para o comércio, na linha de melhoria de vendas, melhoria da produtividade, também a inserção no comércio eletrônico, quase por parte do comerciante, porque hoje é um grande disputa entre comércio presencial e comércio digital. E também na parte do serviço, que é o maior número de empresas, principalmente nos meios, nos microempreendedores individuais, que estão concentrados muito na área de beleza e saúde, ou seja, salões de beleza, na área de serviços de transporte e logística, que são os autônomos, e também na área de alimentos. E o que a gente está procurando é qualificar e fortalecer esses empreendedores também para reduzir a mortalidade dessas empresas, que elas cresçam, e facilitar também o acesso ao crédito. Então, não só trabalhar com essas empresas existentes, que na região aqui são 124 mil micro e pequenas empresas na região oeste, mais 56 mil propriedades rurais, além do desafio contínuo do crescimento. Nós tivemos no primeiro semestre de 24, 8.500 novas CNPJs criados aqui em operação na região oeste. Então, um desafio contínuo. Nós estamos cada vez mais apoiando essas novas empresas para que não morram. Ou seja, nosso grande desafio é trazer as empresas que estão na informalidade para a formalidade e apoiar que as nossas empresas cresçam. Ou seja, é que a nossa visão de futuro e a nossa missão é impulsionar o empreendedor ao sucesso. Então, cada vez mais ajudar que eles se fortaleçam e cresçam e a gente reduz essa taxa de mortalidade do pequeno negócio. Certo, muito obrigado. Então, para finalizar, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho das ações realizadas pelo SEBRAE neste ano e também expectativas para o próximo ano, que estamos em agosto quase chegando próximo do fim do ano. O que nós estamos trabalhando agora, iniciamos o orçamento para 2025. Posso colocar que o nosso orçamento na região, ele dobrou nos últimos anos. Então, é uma realidade e a gente está procurando agora também, junto aos regionais, junto às pontas, escutá-los e entender as necessidades, porque cada vez mais você tem que construir esse orçamento dentro das necessidades apontadas e identificadas junto aos nossos clientes. Então, o regional que está trabalhando nesse sentido, eu passaria a palavra para o Udo, nessa identificação de oportunidades nos programas setoriais e também no desenvolvimento do território, no que se refere à cidade empreendedora, que iniciará um novo ciclo pós-eleição, agora nós estamos no processo eleitoral, em 2024, e encerra o ciclo de cidade empreendedora, que são dois anos, iniciaremos a partir de 2025 um novo ciclo de dois anos. Então, estaremos prospectando novas prefeituras, então, todos os prefeitos que nos escutam também e que leem o jornal do Diário do Iguaçu, nós estamos à disposição para ajudar na sua gestão, para ajudar na facilitação do ambiente de negócio para o micro e pequeno empreendedor no seu território. Perfeito. Conforme o nosso diretor-superintendente explicou, nós temos dobrado realmente o orçamento aqui na região, o investimento do SEBRAE na região, mas nós também precisamos agradecer a diretoria e o Conselho por autorizarem e liberarem esses recursos para que nós possamos investir aqui. Então, isso é muito importante, porque nessas negociações, nós disputamos com outras regiões do Estado. E ter essa sensibilidade por parte da nossa diretoria e do Conselho Liberativo, é muito importante para que nós não deixemos de atender a todos os municípios, que são muitos aqui na região, né, diretor? E eu até acabei não comentando, além dessa política pública que eu falei toda, compra da micro e da pequena empresa, desburocratização, educação empreendedora, nós temos 45 salas do empreendedor aqui na região, porque cada município onde nós tivemos o programa Cidade Empreendedora, nós implantamos e implementamos ações da sala do empreendedor. É a capitalidade dos nossos atendimentos. Isso. Que num primeiro momento atende ao MEI, ao microempreendedor individual. Mas na verdade não é só. Nós, né, e a política da nossa diretoria, de cada vez mais levar o atendimento para a microempresa, para a empresa de pequeno porte e também para o produtor rural. Lá, eu vou dar um exemplo aqui, no município de Galvão, que é parceiro nosso, né? Como é que o município de Galvão pode ter contato com o SEBRAE? Através da sala do empreendedor, através de uma CDL e associação que estejam credenciadas ao SEBRAE, mas principalmente através da sala do empreendedor. Então, nessa linha e nessa política, nós estamos justamente agora tratando sobre o orçamento 2025. E aí foi uma determinação da nossa diretoria que nós diversificássemos um pouco a carteira de projetos, porque ela está muito concentrada no agro. Então, conforme o nosso diretor já falou, nós vamos começar esse ano de 2024 construir um orçamento para 2025 que respeite também o maior atendimento às micro e pequenas empresas da área urbana. E a área urbana, quando falo, ela se transversaliza com o rural também, porque, por exemplo, o setor de alimentos, ele tem muito do fornecimento da matéria-prima do agro, mas, por outro lado, o processo de industrialização é um processo que exige um outro olhar em termos de gestão de negócio. Então, nós priorizaremos, nesse primeiro momento, aqui na região, o setor metal mecânico para 2025, setor de móveis e madeira, setor de confecção, setor de alimentos e outros que poderão vir a partir da demanda que o mercado nos sinalizar. E, nesse sentido, também, nós temos um investimento fortíssimo num projeto que é transversal, chamado Sebraitec, que é um investimento histórico, que nós investimos mais de 10 milhões aqui na região, que é justamente subsidiar, ou seja, o Sebrae paga para que a micro e a pequena empresa tenham acesso à tecnologia a partir de mais de 100 institutos que são credenciados ao Sebrae, que levam tecnologia e inovação em termos de conhecimento técnico e tecnológico para essas micro e pequenas empresas. E, aqui na região, nós temos uma parceria muito boa com o Senar, inclusive, que leva, junto com também Senac e outros S que são do nosso escopo de trabalho, Senar, que levam, através desse programa que o Sebrae subsidia, porque o micro e o pequeno empresário, micro e a pequena empresa, têm dificuldade, e muitas vezes dificuldade, não só financeira, mas também de saber onde é que estão as soluções para os problemas, para os gargalos, problemas que eles têm. Então, nesse sentido, eu até quero convidar as micro e pequenas empresas que nos assistem que venham até o Sebrae. Busquem informações que nós estamos aí para atendê-los. Certo. Muito obrigado, então, Sr. Carlos Henrique Ramos e Sr. Udo Trenepo. Falando um pouquinho sobre o Sebrae e as ações. Em nome do Diário do Iguaçu, sejam sempre muito bem-vindos aqui ao nosso tal. Muito obrigado, Igor Ramos. É um prazer estar aqui com vocês e estamos à disposição para qualquer esclarecimento que vocês precisarem sobre o Sebrae. Da mesma forma, Igor, obrigado. Obrigado pela oportunidade, por abrirem as portas. E também, mais uma vez, obrigado aqui à nossa diretoria por nos visitar, ver o que nós fizemos e que forma fizemos. Isso para nós é muito importante. É fundamental a gente estar sempre próximo. O que cada vez mais o Sebrae quer ser um provedor de soluções? Entender as necessidades do pequeno negócio e procurar quem possa suprir, inclusive, as nossas soluções para que o nosso micro e pequeno empresário alavante a sua produtividade para que seja mais competitivo e, obviamente, ganhe mercado a nível nacional e internacional. Certo. Obrigado. Então, recebemos o nosso Talkin de hoje, senhor Carlos Ramos Fonseca, diretor-superintendente do Sebrae de Santa Catarina e senhor Ludo Trenepol, gerente regional do Sebrae. Para você ficar bem informado, acompanhe as nossas redes sociais, Instagram Diário do Iguaçu, ex-antigo Twitter, Diário do Iguaçu e também o nosso site deiregional.com.br. Amém.